Salve, salve, vilão! Tamo junto pra mais um vídeo e o projeto hoje é dessa Fiorino Picape LX do Ângelo, né? O Ângelo que procurou a gente no Instagram, pra você ter seu projeto aqui, ter possibilidade de conseguir, né? Ver como ficaria um projeto seu nas nossas ideias, né? Veja o vídeo todo que no final eu vou explicar, tá beleza, vilão? Vocês estão vendo aí a Fiorino LX, né? Do Ângelo, é no seu estado original, né? Do jeito que está. Ele mandou as fotos pra gente, do jeito que a gente pede, né? E eu vou mostrar pra vocês o projeto do que eu faria nessa Fiorino. Vilania, foi muito difícil encontrar uma roda adequada pra esse carro, né? Pensei nessas do Maré Wagon, mas eu continuei no Maré, mas eu utilizei as rodas do Maré Gota. Lembrando que essas rodas, vilão, tem que tomar um cuidado que na parte de trás elas costumam pegar bastante no amortecedor. Geralmente tem que tirar a capa, né? Usar um pneu mais fino, né? Mas elas ficariam dessa forma aí, eu gostei bastante. Lembra? A parte de trás geralmente precisa de espaçador ou alargador, né? Então fica de olho nisso aí. Mas elas ficam perfeitas, né? Até porque a gente viu vários UNOS com ela. Então tem como colocar assim. É só uma dica porque alguns seguidores já passaram por esses problemas e eu gosto de alertar vocês, né? Mas ela dá perfeita no UNO. Só fica atento a isso que talvez possa precisar. Vilão, achei que ficou muito, muito, muito bonita, né? Vilão, os pneus que eu usaria é 1654515 ou 1654015 pra rebaixar, tá beleza, vilão? Colocaria também, né? Esse adesivo faixa lateral Fiat Fiorino. Dessa forma que tá escrita, vocês encontram no Mercado Livre, tá, vilão? A gente não coloca link aqui porque a gente não comprou e vai que a gente acaba indicando um vendedor que não é tão bom, né? Pode gerar problema pra gente. Então a gente prefere não colocar link. E esses conjuntos de borrachões, né? Esses borrachões. Olha como que ficaria a nossa caminhonete. Só colocando o adesivo e o borrachão, vilão. Olha a diferença, né? Agora nós vamos dar um tapinha na suspensão, vilão. Pra deixar a suspensão social, a altura social. Ficaria dessa forma. Comenta aí, qual que vocês gostaram mais? Original, social. E agora por último, vou deixar ela baixa, baixa, baixa mesmo. Olha como que ficaria, tá, vilão? Lembrando que social você pode usar a pneu 1655015 também que fica legal, tá, vilão? Agora pra baixar assim tem que ser 16540 ou 16545. Vilão, na interna, eu colocaria essa interna recaro, né? Como a Fiorino são somente dois lugares, ficaria muito mais fácil de arrumar dois bancos mais baratos e colocar o forro de porta igual aos bancos. Eu acho que ficaria perfeito, vilão. Tá aí o carro na sua frente original. Vamos pra frente agora. Eu colocaria Película Fumê, né? Nos faróis. Com esse nome que tá escrito aí, vilão. Você pode dar a pausa e que você encontra no Mercado Livre com esse nome que tá escrito aí. Só digitar esse nome que tá. Beleza, vilão? Película, né? Nos faróis e nas setas. E essa grade do Argo, tá, vilão? No caso, a específica, né? Pros urnos mais antigos, que é a mais quadradinha, né? Que é essa que eu estou mostrando na sequência das fotos pra vocês. Vocês estão vendo em closet, tá? Lembrando que as pessoas perguntam bastante. Ah, vilão, você faz pra vender e tal? Não fazemos essa grade, tá, vilão? É muito tempo que gasta pra fazer. É um pouquinho caro pra você comprar os materiais. Então, a gente não faz. Temos vídeos ensinando, né? Como que faz. E eu colocaria esse par de farol de milha da ideia, né, vilão? Com esse nome aí, vilão, vocês também encontram, tá? Par, farol, milha, né? Dessa posição já tem a parte de enroscar. Eu testaria esse farol de milha pra ficar redondinho, né? E vamos ver como é que vai ficar esse upgrade. Tá aí o antes, né? Agora com as películas Fomé, a grade e o farol de milha, olha como que vai ficar o nosso carro. Vilão, ficaria com a frente invocada, né, vilão? Se deixar desse jeito. Deixaria, né, o nosso adesivo no parabris ali, né, vilão? Esse adesivo do vilão. Que mala, 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 mala demais. Olha, o farolzinho de milha ligado. Se gostou, comenta aí. Fiquem com o resumo aí de tudo que nós fizemos nessa Fiorina. Tamo junto, família. No final a gente vai explicar como que faz pra você participar. E salve, vilão. Você que quer ter o seu projeto, quer a possibilidade de aparecer seu projeto aqui na página, O negócio é o seguinte, procura a gente lá no Instagram, tá beleza? Que eu vou informar vocês como proceder. É claro que não é só a procurei e nós vamos fazer. A gente vai analisar o caso. As fotos têm que ser boas, né? A gente pede quatro tipos de foto, né? A foto, no caso, deitada, né, que é pro YouTube. Naquelas posições do carro retinho, né? O carro todo, a frente do carro, a traseira, né? Não a traseira, né? A parte do... Que eu falo de abrir o porta-mala, não. A parte da roda traseira e a roda dianteira, né? Estando retinha, né? Na qualidade que dá pra editar, A gente dá o ok. É claro que pode demorar um pouquinho, Porque a demanda é grande. Tamo junto, ficarei feliz em fazer seu projeto aqui. Espero que tenham gostado. Vilão, se você quiser lacrar a sua nave, né? Preços especiais em um adesivo. E um desconto especial pra quem quer comprar dois adesivos. Vem dois, né? Já na carta. É só chamar lá no Instagram. Tá beleza, Vilão? Que eu respondo vocês lá. www.unovilão.com Vocês também encontram, tá beleza? Segue a gente nas demais redes sociais. E tamo junto, família!